Entrar escondido na sala do trono já é difícil Que bom que estamos executando o meu plano O rastreador aponta para a sala do trono da lei de Trefossi, então eu vou pra lá Um pequeno probleminha Olha com esses caras, é oito ou oitenta Eles estão embriagados Não quer dizer que não seja uma ameaça Meus melhores trabalhos foram depois de umas doses Se matarmos uns Nukirotas para salvar o Groot é a vida Ei, ei, peraí Não vamos começar uma guerra com uma mulher que tem seu próprio exército Não, só vamos roubá-la Se fizermos tudo direitinho, em silêncio A gente foge sem ninguém ficar sabendo Drax Que parte de silêncio você não entendeu? Morto faz silêncio, Peter Quill Sem matar Faz sentido, hein Ele tem um argumento Não pensa em nada e não quebra nada E não faz nenhuma idiotice Se isso está errado, acabou pro Groot E pra gente? Ai, ai, esses jogos que tem que fazer o Wii na miúda Também era assim com os saqueadores Com o Yondo era muito trabalho, muita diversão Protanos, trabalho e diversão acabavam em morte A gente está comparando figuras paternas O meu me deu uma coleira de choque de aniversário Depois que sairmos daqui Vou mostrar pra vocês uma festa de verdade Ah, vou confeccionar acessórios festivos para a comemoração A entrada da sala do trono é ali Então a gente precisa Vocês sabem Saltar sobre o abismo Em silêncio Olha, isso não era o que eu tinha em mente Quando vocês vieram nesse lance de heróis mercenários Vai que a Hellbender te dá um serviço Não era em mim que ela estava interessada É mesmo A gente devia ter vendido o Drax Não foi isso que eu disse Não somos capetões, Rocky E o plano original já está indo muito bem Mas ele podia ter dado corda pra ela Pra aproximar a gente Vai dar merda Salvou Falou o cara que nunca teve um encontro Nem todo mundo precisa mentir pra conseguir um encontro É aqui Logo adiante Passando por outro bando de beboço Tem certeza de que esse seu rastreador é confiável? Vai por mim Essa gracinha merece cada unidade Ah, e você pagou por ele? Eu confio na engenhoca do Rocky E aquela vez em Ansara Não me lembro de tal ocasião Isso foi antes de você chegar Faz sua mágica, Rocky Não é mágica Capítulo 3 ainda Me dá um voto de confiança Eu instalei os percussores Isso vai arrombar a porta E nos ajudar a achar o Grudge Eu sou bom ou eu sou bom? As duas opções são iguais Beleza O rastreador diz Pranks ou um monte de flá Eu sabia que esse greco não prestava Olha A gente viu eles descendo com o Grudge no elevador, né? Então é só achar os controles Eles devem estar na cadeirinha da Lady Ulala lá em cima Mas estamos aqui embaixo A Hellbender usa um tipo de escada ascendente Deve ter um jeito de ativar isso a partir do térreo Vai, amigo Faz alguma coisa O que houve? Nada É só que... O Grudge não está se mexendo Acha que pode levantar isso? É fácil Mas o que deseja que eu faça com isso? Ainda estou pensando Pode ter umas escadas Há diversas escadas Escadas lá pra baixo No Grudge Tem um elevador Já resolve Ele não resolve nada Se não dá pra usar Então bora fazer funcionar Com certeza tem uma coisa lá em cima Se a cadeira estiver conectada A dor da escada não deve estar Caraca Esse daqui ficou pique, hein? Esse daqui eu gostei Esse daqui eu vou usar Esse é do filme Menos do que isso Temos certeza de que é o mesmo elevador? Claro que sim A gente viu o Grudge ir embora nele Não faça isso Go Pod Nós tivemos essa conversa Você concordou que não ia atrás Da rainha dos monstros Essa criatura que você libertou Das cabeças Vai ser sua ruína Se ela não te matar Lady Hellbender Com certeza vai Todos os seus planos ridículos Para enriquecer rápido Esse é o pior Aqueles caçadores Não são conhecidos pela gentileza Esse animal foi tirado Do habitat nevado dele E provavelmente espancado E se ele se voltar Contra você na primeira oportunidade Por que você não vai trabalhar Nas minas De massa cinzenta Eu sei que não é glamouroso Mas é um trabalho honesto Nós precisamos De unidades Para ser felizes Por que você não enxerga isso? Por que você não entende Que só precisamos Um do outro Por favor Por favor Pensa melhor nisso Solta esse monstro Antes que ele seja seu fim Eu te amo, idiota Entendi Na verdade Não entende porra nenhuma Mas galera Fazer alguma coisa Para Certeza que o rastreador Está consertado? Eu já falei Que não está quebrado Nosso plano todo Depende dessa bugedanda Isso não é bom A menos que tenha um mapa Escondido nesse macacão É o que temos para hoje Então o problema é arremessar isso aonde Mano Não estou entendendo Qual que é a fita E aí Lucas Boa noite mano É eu falei para você Depois eu te explico Por que eu achei Que vai ficar melhor O ar noturno Segnarpe é revigorante Tem cheiro de ovo E cabelo queimado Exato Será que Lady Hellbender Opera o elevador Com o poder da mente Talvez tenha um painel de controle Ali dentro Para você hackear É possível Está legal Drax Hora de liberar o caminho Agora mesmo Vamos ver o que está Escondido aí atrás Acha que dava para ter Feito mais barulho aí Sem dúvida Mas você não pediu Beleza Já estou enviando o esquema Para o seu visor É só seguir a aviação E me dizer quais junções Eu tenho que ativar Aqui Pronto Legal Já mudou Dá para ver Você se impressiona fácil Mire uma conexão E pressione para redirecionar a corrente Ativa essa Pronto Tá calma aí Tá calma aí Que eu tenho que entender O que é para fazer aqui Mano Tá aqui Eu não estou entendendo ainda Qual que é a fita Quem teve a ideia De passar uma corrente dessas Por um capacitor só Algum problema Amadorismo puro Esse painel inteiro Tem que ser trocado Agora Aqui Eu não entendi Esse daqui O que é Tem que fazer Fazer o bagulho Chegar aqui em cima Mas Tá aqui E aqui Beleza Ativa essa Pronto Tá aqui Opa Devem ser os sons relaxantes De SecNarf Vol. 2 Creio que sejam chamados De acasalamento De monstros Tá legal Isso é meio esquisito E agora Que que aconteceu Entendi Abriu aqui Será Ah não É o elevador né Entendi qual que é a fita Mano O problema é que acabaram O problema é que acabaram As abraçadeiras Não era pra fazer isso aqui Tá é pra ativar o elevador Mano Como tá a situação aí dentro Apertada Coerada E dor de pelo molhado Esse cheiro é Eu sei que é meu Tá Tá aqui Tá entendi agora Tem que fazer xixi Eu tô sem mais nada Eu tô sem mais nada pra ativar aqui embaixo Claro que vai funcionar Eu tô sem mais nada pra ativar aqui embaixo Eu tô sem mais nada Eu gosto que os dois vão pro mesmo lugar Qual a chance pra dar merda? Lembra daquela entrega pros Ronti? Eu lembro que você quase não jogou num buraco negro É isso mesmo A gente só se lembra das partes interessantes Mas que monte de Flark Foi só falar Não é isso Tem coisa errada Atenção Mais guardas Eu manteria a distância Peter Kuehl Alguém teve um mau pressentimento de repente Fala baixo Fala a boca E o rastreador do Brute apagou Você disse que a gente tá perto Ele deve tá bem Você não sabe disso Ronti Isso não deu muito certo, né? Podia ter sido pior Pelo menos ele não acordou ninguém no caminho O Hidor tem patas pequenas e macinhas Peter Kuehl Tem certeza de que não é melhor cortarmos as gargantas enquanto dorme? Quanto espírito esportivo E sim, tenho certeza Rock, espera a gente Ele não respirou Obrigado, Drax Por que esse lugar não tem corrimão? Parece que contrataram o arquiteto da Estrela da Morte Eu desconheço essa instalação letal É melhor a gente se separar Nossa, que bosta é essa É meu animal espiritual Forte, porém no merda Parece uma cria de rinoceronte com água viva Estranho pra cara, hein? Pelo menos estas feras parecem bem cuidadas Prisão é tudo igual É um pensamento bom Que bom te ter de volta Ih, ele tá estranho, hein? Pelo visto o Groot sabe por onde ir Ei, peraí, amigão O que que tá rolando? Fala comigo Você tá bem, Groot? Calado O que eu fiz? Você que insistiu nesse plano idiota Agora aquela rainha dos montes maldita conseguiu Sei lá Ele tá meio puta, hein? Tô lembrando do que ela fez com o Garagaro Ninguém vai comentar o fato de que ele saiu andando pelado por aí? Ei, vai, fala comigo, parceiro O que aquele batom fez com você? Só eu achei que ele tá puto Hum, troloso, cara Guardiões da galáxia Seus tolos pensaram que iam me passar pra trás sem ter nenhuma consequência Groot Pensa ao Groot Qual de vocês achou uma boa ideia confiar seu plano absurdo a um Flora Colossus? Chamam ele de amigo Mas ignoram sua natureza Não pensaram no fato de que ele é... O pior mentiroso da história Eu falei, ele não consegue fingir que é um monstro Mas devo reconhecer Ele guardou o segredo por quase uma hora Lady Hellbender Vamos resolver com honra Enfrentarei você em um combate Com honra? Sua oferta não vale nada, destruidor Não há como escapar da minha ira Por mim tá ótimo Andarilho Defore ele Lá vamos nós então, né? Andarilho das trevas Mas é isso que eu queria Os braços ficam vulneráveis dentro do alcance Congelo os tentáculos para cortá-los com projetos Tá, entendi Temos que acabar com os derivis dos pedaços por pedaços Agora, não sei Não pare de bater neles Destrua eles Espero que tenha dormido O que? Não Qual é? Vamos resolver na conversa Não recebem suas últimas palavras Voltou Não vamos deixar o segredo Vamos pagar por isso Explode eles Ok, talvez não tenha sido o melhor plano Acho que ninguém tá pagando a tropa nossa Não te esconda atrás do bicho, Lady Hellbaker Tá fácil demais isso daqui, véi Tá muito fácil, mano Chega de brincar com ele Acabe com isso Beleza, vamos acabar com isso do mundo Só não esquece do grandão Fique cuidado com os destinos salivinhos Não preciso avalar sua vez E agora, Will? Tudo bem? Beleza, eu tô vendo o progresso Tô comendo Não dá pra passar aqui Seu esforço é louvável, Lady Hellbaker Ela continua se escondendo atrás de alguém. Posiciona ele, cara! Maradona! Como se a gente já não tivesse problemas de sorte? Nossos problemas já estão... Não se sujeçam! Agora, acabe com todo! Acabe com ele! Agora, sou feio! Suporte ele, minha perna! Morri! Morri, puta que pariu! É boca de macumba do caralho! Tava fácil demais, mas eu não tava vendo onde eu tava tomando dano, véi! Na real que eu nem vi dano... Pelo menos, comenta, volta com duas! Só não esquece do grandão! E cuidado com os tempos aí, hein? Não precisa falar com você! Você não sabe como tá se metendo, amor! Não me falta! Temos que destruir a geleza! Portando direto ao ponto! Eu vou gostar disso! Acho que ela não tá nem aí! Cade aí! A Vespa deve se alimentar das criaturas gelatinosas! Nem que não se alimente mais, hein? Arrancar a carne dos ossos não parece adiantar com esse aí! Acho que a Cosma não importa! Qual os espinhos de dentro? Nossos esportes foram embora de rodarem agora! Ah, não! Por que eles têm lâminas por dentro? Não sei, mas cortar eles é bem divertido, né? E agora, Peter? Minha imensa força permanece desperdiçada! Vai no churro! Obrigado, parceiro! O que acha disso? Dou dolo! Caralho! Eu não vejo da onde eu tô tomando dano, véi! Desgraça! Chega de ficar com ele! Acabe com ele! Beleza! Vamos acabar com isso do mundo! Só não esquece do grandão! E cuidado com os espinhos salientes! Não precisa falar de você! Destrua ele! Minha fera! Vamos, seu povo grandalhão! A criatura não tem o olho do vento! Acho que ela não tá nem aí! Na próxima vez, se vira! O que eu faria sem você, Rocky? Seu esforço é louvável, hein? Você tá salvando ela? Vamos! Vamos! Eu não vou dar um tiro no escuro! Uma punha amada, quer dizer! Beleza! Eu tô vendo o progresso! A besta aprendeu com o próprio... Morri! Seus golpes não afetam a gelatina! Entraquecemos na tela! Agora é a hora! Foca no objeto! Não tem nem chance! Eu vou destruí-lo! Eu vou destruí-lo! Esse aqui eu vou fazer, eu vou botar... Só não esquece do grandão! Eu vou botar eles pra... Eu vou botar eles pra... Beleza! Eu tô vendo o progresso! Eu vou botar eles pra... Tô vendo o progresso... É com ti, Rocky! Acho que ela não tá nem aí! O interior do aberto está se regenerando. Essa camada de imundície só esconde o núcleo da criatura. Corta pra gente essa espada aí! Hoje eu tô... Vamos! Eu não vou dar um tiro no espuro. Eu congelo e você toca! Cagado com ele! Agora! Agora! Vai lá, Bruce! Ela não vai deixar isso passar! Isso é um problema pra depois! Tá tentando se curar! Beleza. Eu peguei ali mais ou menos do jeito, mano. O medo de eu ficar batendo nos bagulhos. Eu deixo os caras bater e eu bato só no... Permita-me atacar em todos! Faz tempo que não corto alguém! Vem fraquecer essa fera! Agora é a hora! Não vamos deixar-se curar! Ataque em si! Ataque em si! Meu andarilho! O que fizeram com você? Isso acaba... Já! Hora de lançar topo nele! Esses negócios são uma bomba! Ha! Sacaram? Não! Podem ser úteis! Úteis? Pra quem desce queimar! Vem fraquecer! Vem fraquecer! Não! Só pra fear vai ter a sua ruim, tá? Vamos acabar com isso! Colasne! Mas é claro que ele gosta nunca os derrotido! Ele tá se recuperando! Preparo! Cuidado! Fazia um tempão que eu não explodia nada! As poderes são um só palco para o futebol! Nafeina! Não! Vai explodir! Cuidado! Olha a revolta! Gente, quantas vidas essa coisa tem! Força! E agora? Vou me atravessar! Se me atravessar, eu também! Tô pronta, só me dá uma abertura! Ah, vem bomba! Tô doido pra usar um monte de brinquedinho! Tô doido pra usar um monte de brinquedinho! Sua própria arma será sua menina! Ai, como eu me engano! Vai evoluir! A criatura tomba de nós com seu poder regenerativo! Acho que a Cosmos não importa! Só os espíritos de dentro! Bomba! Que curada pra eles! Força! Não se distraia! Tá jogando tudo que a gente joga pra cima dela! Tem que quebrar os espíritos de dentro! Esqueça a geleta! Olha as luvas! Não é agora que eu vou ser explodido! Gente, chega aqui! Pra que essa reunião, Peter? Eu, pelo menos, tô me virando muito bem! Eu também, assassina! Talvez ele não queira que você me atrapalhe! Eu sou o Groot! Ou talvez seja pra você ficar quietinho e aprender com uma profissional! Não! Galera! Relaxa! A gente tem que proteger uns aos outros! Ninguém vai ganhar essa batalha sozinho! Não, seu Groot! Exatamente! Mas se a gente permanecer unido, num só lugar, eles não têm chance! Quem tá comigo? Sabe as palavras, Peter! Tô ansiosa pra acabar com eles! Vou acabar com eles! Vocês acham que isso aí era de para morrer? Vem mais problema aí! Faz tempo que não toco alguém! Ó, vem bomba! Minha venta! Posta permanece sem pele de espada! Pode! Sinto dele! Eu não tô... Eu não tô dando nada de dano no cara, velho! Detalhe a eles, Gamora! Disso! Olha as bombas! Não é agora que eu vou ser explodido! R$1,99 O que é que é que é que é o Lucory? Que Halt! Não tem jeito de machucar essas coisas! Esmoguem as entranhas! Com um conselho para a vida! Me deve uma, Quill! Eu achei que era meu fim, cara! Detona eles! Esse monstro deve ter! Corre. Ai, caralho, véi. Tipo, não deu nada de dano no bagulho, véi. Eu não entendi qual que é a fita pra matar ele agora. O que me deram com você? Isso acaba já! Hora de lançar fogo ele! Esses negócios são uma bomba! Sacaram? E agora? Carraço, contorno! Olha as bombas! Prefiro tentar usá-las contra a briga. Eu não entendi que eu não sou! Deu pra todo lado! Eu sou muito. O Groot disse pra quebrar no canto interior. Abre o espaço! Esse explosivo pode ser útil pra nós! Ainda dá tempo de voltar atrás. Mas o que mesmo? Eu quero vingança! Cuidado pra não ter um cálice explodido! O progresso tá sentindo bomba! Tem que chegar no núcleo! O senhor espigoso vai me ter despedaçado! Gente, quantas vidas essa coisa tem! Fumam! Esse moço deve ter muita razia! Essa é a menor das preocupações! Desculpe! Succulpa! Essa foi por pouco! Retabemos com ponta total! Tem mais problema aí! Últimas palavras, ainda dá tempo de voltar atrás! O Groot tá perguntando porque a gente não destrói o núcleo! Não entendi, mano! O que que é pra destruir, véi? Não é agora que eu vou ser explodido! Preciso aguentar! Melhor que seria, Peter! Não deu pra mim, Will! Peter! Não tô entendendo, véi! É, não tô entendendo qual que é a fita, véi! O que fizeram com você? Isso acaba, já! Hora de lançar pó por eles! Esses negócios são uma bomba! Sacaram? Não! Podem ser úteis! Eu não entendi, mano! Eu não tô entendendo qual que é do bagulho! Será que esses grupos molengas vão pro céu molengas? Ah, porque aqui eu tô dando tiro nele e eu não tô dando... Não tem dano! Entendi agora! Puta que falho! Demorei pra entender, véi! Quer dizer, na verdade eu não entendi ainda, mas tudo bem! Eu não entendi! Eu não entendi ainda, mano! Tipo, eu sei que aconteceu alguma coisa lá que o bagulho ficou... Eu apertei o E e rolou jogar nele, mas... Como que faz aquele bagulho acontecer? Eu não faço ideia. Já eu não preciso escolher um lado pra arrebentar ninguém! É só pelo amor de ver esses otários explodindo! Vocês acham que a gente tá encrencado? Por causa deles? Encrenca é o nosso nome do meio! Quem disse que estamos encrencados? Quando a gente destrói esses otários sem piedade! Quando a gente manda bala e o Groot faz sombra! Isso é o que eu chamo de encrenca! Quem tá comigo? O que ele disse? É, não rolou! É, não rolou! Ainda dá tempo de voltar à casa! É! A gente pode ir embora! Mas é claro que ele gosta de núcleos derretidos! Tá se desesperando! Toma atenção! Suporte! O que ficou bom? O navalha transgeléctrica! Não sei! Mas cortar eles é bem divertido, né? Vai esconder! Cuidado! Sua própria arma será sua ruína! Vamos acabar com isso! Pergunta! A construção de uma muquiagem. O graveto acha que destruir a barca de pedal e chegou a resolvo! O graveto acha que destruir a barca de pedal e chegou a resolvo! Entendi, agora. Ele joga de... De tempo em tempo ele jogava um bagulho, eu tinha que apertar... Eu não via isso, porque eu tava focado só em matar os bichos. Entendi. Pelo menos foi. Demorou, mas foi. Tragam o triturador! Todo mundo, pega uma moto! Saiu inteirinho! Ainda temos que ir embora daqui, e rápido. Aperta o trito, galera! Isso é que é viagem. Não é hora de comemorar. Nós cometemos um grande erro. E faturamos uma bolada. Não há como escapar da ira de Lady Hellbender. É o que veremos. Mas que... Pessoal, aguenta a fila! Seus ossos são meus! Guardiões da galáxia! Pensei que eles iam bater nela. Mas ela vai voltar, com certeza. Com certeza ela volta. Ela vai nos caçar até os confins do universo. Tô me lixando! A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Só porque a árvore falante nos traiu. Eu sou o Groot. Eu não falo árvores. Árvores. Aí! Se mexer com o Groot, vai tá mexendo comigo! Opa, 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 opa! Um problema de cada vez. Lady Hellbender vai querer vingança. Pode apostar. Ela vai ter que entrar na fila. Primeiro tem que falar com a Corell. Quanto antes pagarmos essa multa, melhor. É, pra gente poder voltar logo a ser pobre. Que estranho. Você só pensa em dinheiro, roedor? Não. Eu também penso em bombas. E bebida. A nave deve ser bugada. Ah, não. É verdade. Você mesmo. Tem alguma coisa errada com a conexão. Tirou um negócio? Sim, não adiantou. Nick, a sua mãe tá por aí. Preciso muito falar com ela. Ela tá comigo. Dentro de mim. Depois que você partiu, a gente foi pra zona de quarentena e não me escondi e vi uma. Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei, não deve ser isso. Não tô te ouvindo, Nick. Pode chamar a sua mãe. Eu sabia que vou falar do meu pai. Então, vamos. Muito avançado? Tô no terceiro capítulo, mano. Deve estar terminando o terceiro capítulo agora. Caralho, gente. Tá no capítulo 5? Caralho, nem vi o capítulo 4. Olha só isso. Ela roeu a viação inteira. Ah, a Corel não tinha confiscado a larma? Écierto. Obrigado.